Aleluia! Queridos, um pedaço de pão para a igreja aqui nesta noite Livro do Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7, que você vai abrir Que vai falar a respeito, porque ainda há esperança para a árvore Se for cortada e se renovará e não cessarão seus renovos E se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó Ao cheiro das águas vivas, brotará e não cessará Brotará e dará ramos como uma planta, perdão Amados e queridos, o livro do Jó, um dos livros mais ecumênicos na Bíblia Onde muitos querem buscar de onde Jó veio Onde muitos querem buscar qual a terra da qual Jó morava Um querem buscar explicação para a vida de Jó Existem coisas dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras, que não há explicação Existem coisas dentro das Sagradas Escrituras que Deus não precisa dar informação do que Ele quer fazer Não precisa dar informação daquele que Ele quer usar O livro do Jó, muitos buscam saber de onde Jó veio Por que aquelas causas foram acometidas sobre a vida de Jó Por que Satanás foi indagar a Deus e perguntar que Jó foi abençoado porque estava acertado de bens E todos nós já bem sabemos que devido toda aquela situação sobre a vida de Jó Quando ele chega no capítulo de número 14, praticamente a sua vida já está totalmente deteriorada Não existia mais nada sobre a vida de Jó Ele já havia perdido a sua casa, seus filhos, sua família, todo o seu dinheiro Não havia mais ninguém do lado de Jó A não ser um caco de telha e um outro Deus que está nos altos céus Quando Jó está no meio daquela situação, no meio daquela problemática Imagino eu que grandes amigos que se diziam ser amigos de Jó Eles se afastam de perto dele É tanto que a própria palavra vai dizer que Eliú e Elifaz São dos que criticam a Jó Querendo colocar pecados sobre a vida dele e falar Ele está nessa situação porque existe um pecado que está sobre a vida dele Ele está vivendo esse tipo de situação porque existe uma mazela sobre a vida dele E Jó ele para para refletir Ele para para refletir quando os momentos mais difíceis da sua vida Quando era tão breve, tão curto a sua vida Para ele estar se preocupando com as coisas que as pessoas falavam a respeito dele Ele para para refletir e ele cai na sua realidade Imagino eu, ele chega para dentro do seu íntimo e ele fala com ele mesmo A vida é tão curta A vida é tão bela A vida ela é tão proporcionada, tanta felicidade Que eu não posso perder o meu tempo com acusações que colocam sobre a minha vida Eu não posso perder tempo com pessoas que querem falar mal ao meu respeito Eu não posso perder tempo com pessoas que querem falar mal ao meu respeito Eu não posso perder tempo com pessoas que querem falar o que é pecado E mais velho sobre a minha caminhada A própria palavra de Deus ela fala Não há condenação alguma Para que eles que estão em Cristo Jesus Levanta tua mão e abre a porta do meu vinho Toda a mazela, toda a culpa, toda a mácula Mulher, eu não posso perder o mal ao teu respeito E existe um Deus no céu Que ainda que salva na espada Nascer a carne de bem Você fala, eu ainda continuo mesmo É Deus que abençoe Eu ainda continuo mesmo E mais não é isso, não é aquilo O Jó está falando Eu ainda continuo com o mesmo Aleluia! Quando o Jó se prepara com aquela situação Imagino eu que seus melhores amigos Que são as pessoas que são citadas dentro desse texto Que começam a acusá-lo A proferir palavras contra ele Imagino eu que Jó quando talvez ele mesmo Aquela sua história Ele vinha descrever ou ele vinha relatar para alguém Porque falou que foi Moisés que escreveu Não sabemos nós como isso foi chegar até a boca de Moisés Que é o conhecimento de Moisés Mas o Espírito Santo de Deus Ele revela as coisas profundas da nossa alma E quando eu imagino eu que o Jó começa a relatar Que a esperança para a árvore cortada A esperança para os projetos que foram derrubados Ainda a esperança para aquilo que você projetou para talvez esse ano Ou talvez para o ano que vem Aí você fala, mas irmão Islã foi cortado Irmão Islã não vai crescer mais Eu já imagino eu o que faz a diferença Quando a árvore quando era cortada Nos seus galhos que caem ao chão É o lugar que ela está plantada Aprenda bem uma coisa Se tua fé estiver espirvada E estiver plantada no lugar certo Imagino eu Nada poderá derrubar aquele Que Deus projetou para crescer para o alto Nada vai derrubar aquele Que Deus acabou para alcançar o alto Levanta tua mão que eu quero aproveitar sobre a tua vida Eu quero aproveitar para quem tem bom para valorificar E quem tem bom para levantar E para quem é crente aqui nesta noite A esperança A esperança A esperança Pera quando o irmão está em teu lado Gosta que não veja a bíblia e fala para ele A esperança para você A esperança para você Porque Amigo quer que não fala mal Amigo quer que não trai 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 Amigo quer que não trai